Eu sou a Gabriela Carvalho, de Belo Horizonte. Trabalho como gestora, curadora, produtora, como etc. nas artes visuais. E desde 2011 a gente fundou a Casa Camelo aqui em BH. E era uma iniciativa autônoma de sete artistas da cidade. E que aos pouquinhos foi se reconfigurando, se entendendo enquanto um espaço autônomo. Suas funções, política e tudo mais. E atualmente a Casa Camelo é uma iniciativa mais do que um espaço. Onde a gente desenvolve projetos no campo das artes visuais com foco no fomento e na difusão da produção artística local. Somos eu e o Luiz Lemos. Trabalhamos juntos na programação dos projetos, elaboração, operadoria, tudo. E pra além da atuação na Casa Camelo, eu fui curadora do Sesc Palácio, no Centro Cultural aqui de Belo Horizonte, durante três anos. E venho atuando em outras instituições, com projetos pontuais, desde 2011 também. E você é formada em... Sou formada em artes visuais pela UFMG. E você fez também algum curso, algum mestrado, após a graduação em curadoria? Não, eu fiz a graduação em artes visuais na UFMG. Fiz um ano da graduação na Universidade de Bolonha, na Itália. E em relação a formação em curadoria, é algo que a gente, pelo menos aqui em Belo Horizonte até hoje, não existe uma formação prática. É uma formação teórica, desculpa. A formação é prática. A gente aprendeu fazendo, errando, acertando. E com as experiências da própria Casa Camelo, e tem aprendido até hoje, assim, não. Acho que é algo que a gente está o tempo inteiro se reinventando e reformulando. Atualmente eu faço mestrado em artes na Universidade Estadual de Minas. Estou desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre a ressignificação do espaço positivo nas curadorias da Luciliparte. Porque você tem um trabalho de residência. Um dos projetos que a gente realizou recentemente foi o LAP, que é o Laboratório Aberto em Palavra e Imagem. E que ele propõe uma ocupação processual na Galeria de Arte do BDMG, por diversas perspectivas, discutindo e explorando a fronteira ou a não fronteira entre a palavra e a imagem. Então, tínhamos cinco artistas e um processo de ocupação na Galeria de Arte mesmo, mais duas oficinas com um viés formativo na área. E tivemos um debate também que buscava explorar a perspectiva teórica acadêmica dentro desse projeto. Então, ele pegou a questão da palavra e da imagem por vários aspectos. É um projeto do BDMG Cultural que a gente foi convidado a desenvolver e apresentar essa proposta do LAP. Enfim, estamos encerrando hoje, depois de uma semana. Deixa eu falar um pouquinho do Luiz. Deixa eu virar para o lado do Luiz aqui. Luiz, você quer apresentar você mesmo? Falar um pouco de você? Então, eu sou o Luiz Lemos, sou artista plástico, trabalho com pintura. Trabalho também com produção, curadoria e também sou pesquisador, mestrando no Cefete-MG. Estudo, o meu mestrado é em estudos de linguagem e toda a minha pesquisa é sobre a apropriação literária e a palavra e a imagem. Isso. E vocês começaram junto essa ideia de montar o camelo? Sim. Na Escola de Belas Artes, pensando na... A gente estava próximo de se formar e pensando nas dificuldades que estavam por vir para conseguir um espaço expositivo, para conseguir dar vazão aos nossos trabalhos, para dar vazão a tudo que a gente aprendeu. A gente juntou junto com outros amigos e criou esse espaço a Casa do Camelo, que está aí até hoje. A gente está realizando outras ações diferentes do que a gente já fez até hoje. Pegando esse fiozinho da miada que vocês falam de que se juntaram, então eu creio que vocês eram colegas de escola, de alunos de escola. Estou pegando essa ideia de vocês, juntos, junto com outras pessoas, montaram, viram a necessidade de se juntarem e organizarem uma estrutura, que no caso seria o Camelo, que é o Camelo hoje. Eu vejo que desde os dois mil e pouquinho tem surgido mais e mais entidades culturais em mim, Belo Horizonte, até mesmo no Brasil inteiro. Mas em BH eu vejo muito devido à coisa, ao circuito cultural, aquela coisa toda. Mas no Brasil também, ou em outros estados, tem surgido bastante espaços culturais, museus e outras coisas. Vocês têm uma ideia por que disso, o que está por trás desse aumento de entidades culturais? Em relação a instituições privadas ou públicas de arte-museio, o mais belezante nos últimos sete anos, vi um crescimento extraordinário. Existem muitos espaços com financiamento voltado para a produção local ou para trazer grandes nomes para cá, enfim, um investimento considerável no campo das artes visuais. Acho que, e isso falo só pelo achismo mesmo, existe uma virada de olhar, talvez, um resgate de olhar para a função econômica mesmo da cadeia produtiva das artes visuais. Acho que, aos pouquinhos, com esses circuitos na Inhotim, Brumadinho, Eixo Rio-São Paulo, a gente está começando a entender a potência da economia criativa também aqui na região. Por outro aspecto, o crescimento desses espaços autônomos, dessas iniciativas autônomas, acho que ela vem muito mais atrelada ao desejo e à vontade de se fazer e construir algo diante da escassez, do que por uma vontade de um investimento de recurso público, financiamento privado ou o que for. A Camilo começa diante do deserto, começa diante de uma Belo Horizonte em que o artista iniciante não tinha praticamente nenhuma perspectiva de atuação no mercado local. E se você está acreditando naquilo e está querendo construir algo dentro dessa área e não enxerga uma perspectiva, o que pode ser feito, o que eu dou conta de fazer, o que é nessa perspectiva do faça você mesmo. Vamos abrir um espaço, vamos abrir um espaço, como que esse espaço vai sobreviver, de que que se paga conta, vamos descobrindo como fazer isso. Então acho que não dá para a gente analisar isso numa perspectiva muito ampla, para dizer que os motivos do crescimento, descrescimento de espaços independentes, autônomos e a aparição desses espaços institucionais, públicos ou privados estejam tão atreladas a uma mesma razão, o mesmo motivo, mas acho que eles se cruzam. Eu imagino muito que a efervescência da própria cena independente, autônoma, provoque certos direcionamentos de olhar. Acho que de alguma forma você consegue acender uma luz para que as pessoas que estão na gestão desses espaços ou na gestão dos recursos públicos observem um pouco melhor ou chame a atenção para esse cenário com outros olhos. Luiz, você acha que o surgimento desses espaços melhorou a... não vamos falar a qualidade de vida dos artistas, é um pouco estranho dizer isso, mas tem ajudado os artistas a se projetarem, a se exporem? Sim, mas é um pouco delicado, porque eu acho que a gente não... estes espaços, eles ampliam as possibilidades do jovem artista, mas é complicado, porque a gente amplia, mas a gente amplia de um... é numa contramão de um sistema. Então tem um sistema hegemônico e a gente está atuando em uma esfera um pouco distante desse sistema hegemônico. Algumas das figuras que passaram, que trabalharam com a gente, conseguiram se lançar em um outro mercado e etc., mas não necessariamente porque participaram desses eventos com a gente. eu acho que a gente abre espaço para que as pessoas mostrem o seu trabalho e que tenham um retorno mínimo para que continuem fazendo. Que em algum aspecto não... a gente possibilita uma continuidade de investigação antes de um grande mercado ou de uma grande instituição ou de grandes processos olharem. Mas paralelo. Paralelo. Paralelo a palavra melhor. A possibilidade de abertura para um circuito que se conecta a esse hegemônico, mas não depende dele. Mas não depende dele. Previve em paralelo. Sim. Na tangente. Na tangência. Mas vocês não estão andando na contramão? Ou contra essa ideia do galerista? Em início, quando a gente começou... Contramão não é bem a palavra. Não, contramão não, mas... Contramão não é bem a palavra, mas em início a gente era mais rebelde com o sistema, assim, sabe? Mas atualmente não. Tanto que nós trabalhamos em parceria com grandes instituições, com galerias, trabalhamos... Acho que o sistema, a gente consegue entender que o sistema, ele... Tem seu potencial. Tem seu potencial para tudo, assim, né? E para todos. Se estiver trabalhando junto com a produção artística, olhando para ela com uma perspectiva mais de fomento, de difusão e tal, dá para desenvolver coisas muito interessantes. Então não é uma coisa de, ah, recusamos o sistema hegemônico das artes. Não, a gente está criando alternativas para dialogar com ele. Criando vias de acesso, alternativas. Eu sempre gostei muito da figura, da ponte, para se falar da atuação da Camelo, assim, de você ter algo que está ainda em início e algo já consolidado. E a Camelo tentar construir pontes de acesso nesse abismo que existe entre um artista em início de carreira e um artista consolidado. Ah, ok. Agora, vocês verem alguma diferença entre artistas do... Vocês são novos, talvez, para ter vivido naquele período das X-60 e 70, mas com certeza conhecem trabalhos de artistas daquele período. Vocês verem alguma diferença entre a linha de trabalho desses artistas que estão apresentando agora, que é da nova geração do Brasil? Sim, vocês são novos, tem gente nova, bem nova. Já tem o Negrão, que já é uma pessoa mais... tem outra história. Mas tem gente nova também com vocês. Vocês viram alguma diferença entre artistas do passado, tipo aquela coisa do Marginaldo, do Hélio, e artistas da agora? Sim. Sim. Eu acho que a gente parte de um princípio básico, o tempo. Independente se fosse o mesmo artista com a mesma atuação, seria outra coisa, né? A gente está em outro tempo, em outro momento político, em outro contexto social. Mas o que eu vejo de uns tempos de lá para cá é um caminho de profissionalização desse artista, que ele vai muito mais... vai se preocupar muito mais com a própria formação, com recursos de incentivo à sua carreira, projetos, editais, é um cuidado profissional com aquela carreira, e não tanto... como eu posso dizer? Eu não sei. Mas... Não sei. Acho que não é tanto. Quer dizer, a arte pela arte... Não, acho que ele não tem aquela mesma liberdade expressiva de anteriormente, sabe? Não são pessoas com... com engajamento... Engajamento político não é bem a palavra, assim. Mas acho que o que você está querendo dizer é que... Hoje em dia as funções que... as funções de produção do próprio trabalho que o artista acumula são maiores do que das antigas. São diferentes, são diferentes, a gente está vivendo outro mercado, é um bom tecnológico, é... A gente está vivendo outra realidade, é isso. É o artista que tem que lidar com a rede social, o portfólio, edital, lei de incentivo, sabe? Não é o artista moderno, aquela mente criativa, do talento, não. Ele tem uma profissão, e como a profissão ele tem conta para pagar, ele tem que ter certos cuidados, certos... O mercado de arte hoje em dia é algo muito mais definido, né? O mercado é limitado, e que demanda do artista outras relações. Eu tenho visto que você está falando isso aí, eu tenho conversado com outras pessoas, eu tenho notado que até o número de grau escolar desses artistas subiu, subiu muito. Hoje em dia a academia é uma grande apoiadora da criação artística, né? Ela permite que no mestrado você desenvolva uma pesquisa prática e receba bolsa para isso, por exemplo. Pelo menos até agora, né? Não sei daqui pra frente como vai ser. Daqui pra frente não, mas... É... Sem ver o que é fechando, vendo... Todos os problemas da política contemporânea brasileira. Mas eu vejo muitos artistas, curadores, pessoas envolvidas no meio das artes visuais, que atuam em paralelo à carreira acadêmica. É uma fonte de recurso mesmo, né? Para financiamento da prática, um pouco desvinculada do mercado de arte, por exemplo. Não, sim, eu vejo aquela parte que é uma problemática, mas eu acho que talvez aconteça até mesmo em uma coisa global ultimamente. Porque nós temos também essa preocupação lá também, essa coisa da profissão institucional. É, perguntar, sei lá, se perguntar qual que é a porcentagem de artistas que vivem do seu próprio trabalho, que vivem do seu trabalho criativo. Isso é uma fatia mínima de um universo de artistas que saem de faculdades, que são autodidatas, que saem de cursos diversos. Então, eles... é uma fatia muito pequena que consegue viver do seu próprio trabalho. Em paralelo a isso, o artista que não está vivendo do seu próprio trabalho, da venda do seu trabalho em galerias, etc., está trabalhando como, ao mesmo tempo que desenvolve o seu trabalho criativo, como pesquisa, como professor, como gestor, como produtor, como curador. Então, para se viver do próprio trabalho, é uma fatia muito pequena e tem outra, uma fatia gigante que precisa desenvolver outras maneiras de pagar suas contas, atuando ainda no sistema de fomento criativo. Então, a academia é uma saída muito bacana. Uma saída é ruim porque parece que você não é uma vontade. Mas é uma vontade, é um jeito que possibilita que você continue desenvolvendo o seu trabalho tranquilamente, sem se preocupar com um grande mercado, por exemplo. Discutindo dentro dessa coisa, dentro da minha pesquisa, eu vou ter que fazer essa pergunta, que envolve saber sobre essa ideia do que seria a arte brasileira. E, para mim, veio também num período interessante essa pergunta. Eu já tinha essa ideia. Parece que essa ideia veio mais, de estar fora, eu começo a questionar eu mesmo, com esse tipo de pergunta, e eu comecei a ler muito, e agora com 50 anos da Tropicália, vem outra coisa, essa coisa da identidade brasileira. Então, eu teria que perguntar, se, para vocês, o que seria arte brasileira? Se tem uma arte feita no Brasil, por artistas brasileiros, que alguém, para falar, que disso é brasileiro? Olha, eu acho que essa denominação, assim, de uma produção artística, intelectual, literária, por localização geográfica, é uma ideia extremamente moderna, né? A gente vive num mundo completamente resomático, globalizado, atualmente. Eu posso não ter pensado com profundidade nessa sua pergunta ainda, mas eu tendo a dizer que eu não conseguiria categorizar uma produção artística brasileira, no contexto atual. Não teria ferramentas para se dizer, ah, fulano trabalha dessa forma porque é brasileiro. Se fulano explora a sua naturalidade ou questões relacionadas à cultura local no seu próprio trabalho, é uma questão de escolha e não de algo pré-determinado, eu imagino. Minha opinião. Se tem alguma coisa... Concordo em gênero negra, eu, inclusive, não tinha pensado em resposta nenhuma, eu vou falar da dela. Vou marcar a mesma alternativa ali. Não, não tem problema. Mas uma outra coisa, dentro dessa ideia de identidade, que eu também tenho visto, até comentei com você aquela exposição que está lá no Palácio das Artes, da mãe negra, eu tenho notado que está... Eu não sei se sempre houve, mas é porque devido a vinda, a abertura dessas instituições culturais no Brasil, eu comecei a ver isso mais, eu tenho visto um aumento também de artistas preocupados com essa busca da identidade brasileira. Não da identidade brasileira, mas do passado, dessa coisa da mãe negra, ou volta da descrevidão. Ano passado tinha uma exposição no Rio, que era a cor do Brasil, mas uma coisa mais... Eu acho que tem uma busca, assim, de recontar uma história, assim, porque a história negra no Brasil, ela ainda não foi contada, né? Você pode ir em museus por aí, que você vai ter um museu que tem guiriões como objeto de mostra para contar a história da escravidão, assim. Então, a história do negro, o sofrimento que o negro passou, ele não foi contado. Então, as pessoas que se identificam, buscam mesmo recontar essa história, repaginar esse momento, assim. Tanto nessa exposição que você citou, da mãe negra, quanto em outras, você vai achar isso como uma... É um conceito forte ali por trás, de recontar uma história. De ressignificar a história do negro no Brasil, que é contada... É sempre contada por uma parte. Por uma figura, né? Pela figura do poder e não pela figura do negro. Com a internet, com acesso a escolas, com acesso à faculdade, com políticas que vieram, que foram desenvolvidas e que agora já não são mais, novamente. Você abre oportunidade para as pessoas pensarem sobre sua própria história e abre oportunidade também para que essas pessoas tentem recontar essa história. Que não seja apenas pelo lado hegemônico. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Mas eu não vejo como uma identidade brasileira. Eu vejo como uma identidade daquela pessoa, daquela cultura, daquela cor, daquele gênero. Enfim, entra em outras camadas que não geográficas. Nacional, assim, certo? Não é uma questão nacionalista, assim, certo? Eu até aproveitando, eu fiz a mesma pergunta para o Negrão, porque eu até, quando eu cheguei lá, eu vi lá, então, fiz algumas perguntas. Antes, eu queria saber por que estava lá, quem era. Porque eu pensei, se for artista, eu já quero entrevistá-lo. Porque eu não tinha nenhuma, até agora eu não encontrei nenhum artista negro na minha entrevista. Eu tentei falar com aquele lá de São Paulo, do diretor do museu, não consegui falar com ele. E eu vou a Salvador e eu vou encontrar com outros. Inclusive, agora, tem um artista de Salvador, que é o Ayrso, que tem um trabalho na Bienal, que trata dessa questão do afro. Tem um vídeo lá, eu vi o vídeo dele também. Eu vou estar conversando com ele. Mas eu tenho que discutir, porque eu mesmo tenho essa curiosidade, como isso se passa. Recentemente, na última SP Arte, se não me engano, teve uma, se não me engano, foi uma artista, que fez um levantamento de mulheres representadas pelas galerias que estavam na SP Arte. Ah, sim. E aí apareceram números muito discrepantes. Todo mundo ficou super, né, comovido com aquilo. E aí depois um outro artista fez a mesma pesquisa quanto a mulheres negras. E aí o número chegava assim insignificante. Na maior parte das galerias chegava a zero. Então, eu acho que são camadas mesmo, assim. O negro, a mulher, a periferia, né, enfim. Homossexual, homossexual. LGBTQI. Se puder te recomendar uma conversa com a Priscila Rezende, que é uma artista mulher daqui de Belo Horizonte, negra. Bastante engajada quanto ao movimento feminista negro. Ah, é interessante. Um trabalho muito sensível. Muito sensível e muito potente também. Ela é performer. Não, me interessa. Eu vou anotar o nome. De repente seria, se eu fosse entrar em contato, de repente seria interessante ter uma conversa. Valeu a pena. Porque pra mim, como você disse, essas questões até eu acho, vindo de fora eu começo a questionar isso por outro lado. Sim. E talvez mais, também, na Europa a gente tá com muito essa coisa de identidade, tá muito, tá todo mundo preocupado com essas coisas de flagelar. E eu pensava que no Brasil essa preocupação não existia. É não, aqui é não. Tá super em voga. Mas é pelo fato que eu fui embora, mas eu venho todo ano, mas eu não participo dessas questões pra ver tudo. Eu não tô aqui por dois meses, eu não consigo ver tudo. E eu pensava que aqui era menos, mas parece que também tá vindo. Mas eu acho que é, eu tô achando que é bem interessante. A gente tá atualmente na produção de uma exposição que vai vir pra Belo Horizonte daqui a dois meses, mais ou menos. Que é de artistas africanos e afro-brasileiros. O Centro Cultural Banco do Brasil se interessando por uma exposição coletiva de artistas negros contemporâneos. São mais de 20 artistas. Mas eles serão somente negros? Somente negros. Mas eles são somente brasileiros ou fora do Brasil? Brasileiros e africanos. São dois brasileiros e todos os outros são africanos. Eles vão trabalhar talvez com gente do Marroco, não, do Mozambique e... Sim, é bem múltiplo. Bem múltiplo. Ok, mas não tem a ver com a língua, mas é a cor. É a cor e a localidade. A localidade. Eu tô curioso com o resultado disso. É, deve vir em breve, em outubro. Não tem muitas informações ainda pra ser divulgado. O resto me lembra, eu tenho uma exposição que teve nos anos 90 e foi em Nova York a respeito, que deu uma polêmica porque o tema era negro. É, não, essa exposição é sobre a África. Ah, sobre a, ok. Remonta a questões culturais também, assim. Ah, ok. Mas... Mas que também eu acho que, por incrível que pareça, parece que também tá vindo isso. Sim, eu acho que... Desde esse... É uma coisa que emerge da própria sociedade como um todo, assim, né? Não é que as instituições, de repente, ó, comecei a olhar pra isso. Não. Os movimentos têm se articulado de forma tão potente e tão gritante que as instituições não conseguem, mas não ouvir. E aí elas, de certa forma, se apropriam disso pra fazer sua própria política também. É, eu acho que eu entendo o que você tá falando, mas isso acontece, é sempre aconteceu, esse tipo de apropriação. Mas é, o que eu tô dizendo é que eu não acho que são esses espaços culturais que estão construindo uma política. Eu acho que eles estão respondendo a essa política. A política tá sendo construída e o espaço cultural responde a ela. Sim. E parte da sociedade. Sim, sim. É, sim, mas é porque esse tipo de apropriação ou de atitude, ela acontece quase com qualquer tipo de assunto. Sim. Você faz uma coisa e alguém pega isso e você já não faz aquilo mais. O capital tem esse talento, ele faz isso muito bem, né? Muito bem, então ele inverte... Qualquer coisa, ele inverte os sentidos. Inverte os sentidos. Sim. Isso é igual alguém que fala assim, eu não quero que meu trabalho nunca chegue no museu, e no museu vai lá e compra o trabalho. Você vai ficar, não, feliz, né? Você vai ficar muito mais contato, né? Tô no acervo. Tô no acervo. Eu entrei pro acervo, o preço do meu trabalho dobrou, né? Não, não quero. Não, mas é interessante como que essas coisas acontecem. Não, eu acho que... Eu não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, se vocês quiserem. Eu acho que é bem pertinente essa sua pesquisa, assim. Até pelo fato de tentar entender se com um dos últimos anos aqui em Belo Horizonte, não sei se ela se estende pro contexto nacional. Eu acho que... Eu quis fazer em Belo Horizonte pelo fato de sair desse eixo Rio-São Paulo. Sim. E eu vi também que em BH teve esse... Sim. Uma... Surgiu vários espaços culturais, então eu pensei assim, eu sou de Minas, não é pra ser mineiro, mas eu vejo isso aqui e não é no eixo Rio-São Paulo. Como é o nome da figura lá de Floripa? Camila Lumes? É, que tem uma pesquisa bacana, né? Sim, ela fez uma pesquisa em 2013 e lançou um livro pela Funarte que se chama Espaços Autônomos de Arte Contemporânea. Ela já investigou a origem desses espaços no Brasil e fez um mapeamento nacional, claro que em 2013, pra que ela já tá um pouco defasada, porque esses espaços são muito efêmeros, né? Ah, ok. Mas é interessante. Camila Lunes tem uma publicação disponível na internet, até bem legal. Eu vou anotar aí todos esses nomes, vocês já me deram, da outra menina e dessa, eu vou anotar no papelzinho, na minha agenda. E recentemente também a gente recebeu a Ira Endo, aqui em BH, que tava fazendo uma pesquisa sobre gestão de iniciativas autônomos dos artes visuais. E foi muito interessante, porque quando a gente abriu a Camila em 2011, a gente tinha aproximadamente 5 a 6 espaços ou iniciativas desse perfil na cidade. E aí a gente fez um breve mapeamento pra reunir essa turma toda novamente, ano passado. E chegamos a quase 30. Então, isso significa que realmente cresceu. Cresceu. 5 a 6 anos. Um bom gigante, assim. Ah, um número que entuplicou, né? A não ser que o pessoal já descobriu que há o capitalismo, o sistema capitalista da África. E é interessante também pensar que não necessariamente os 6 que estavam lá em 2011 ainda estão agora. Esses espaços são muito voláteis, né? Eles se desdobram em outras coisas. Eles aparecem e desaparecem. Então, são movidos pelo desejo, pelo iniciativo mesmo, o que fazem acontecer. E fecham pela dificuldade. Muito mais do que pelo capital. Descobrir a potência econômica disso. Eu acho que isso é muito localizado no caso das instituições. No caso desses espaços de iniciativas autônomos, eles vêm muito pra uma vontade construtiva. Tem escola de cursos de curador, de curadoria em Minas? Não no Brasil? Não no Brasil sim, em Minas não. No Brasil sim, em Minas não. No Brasil sim, em Minas Gerais não. Focado em curadoria não. Não, tem um curso que está abrindo no CIFAR agora, que é técnico em artes visuais, mas não tem uma formação especializada. Não, em Amistadense tem só uma escola também. Agora em São Paulo tem vários. Já tem vários? Já em gestão cultural tem bastante. Sim. Tem bastantes cursos. Mas aí mais focado em gestão, gestão de processos culturais, de artes visuais. Ok. Não, eu acho que... Não, isso também é bom, tá? Ok, obrigado. 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 Contribuindo. De nada, tá ótimo. É bom? Deixa eu fazer um close com vocês dois que eu termino. Isso. Eu acho que você é bom. Que não aconteceu. Obrigado.